Dia 4 de janeiro de 2023, estamos saindo aqui da comunidade São José e Barro Vermelho. Bom dia, que dia lindo. Vamos agora começar a passar pelo portal. Vamos lá. Mais uma de novo? Vai, vai, está filmando, está filmando. Caramba. Olha o portal, olha esse aí. Pronto. 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 Esse é o Rio Pardo. Aqui já tem bastante água. Está descendo bem água. Rio Pardo, localidade Bocanha, Serra da Bocanha. Divide buraquinhos do São José. Olha um buriti, um filhote de buriti. Aqui na frente, palmeira de buriti. E o Rio Pardo, já com Serra da Bocanha. Toma todo esse universo. Toma todo esse universo, porque é todo seu. É todo seu. Olha. Olha que pé de piqui maravilhoso, todo carregado. Cheio de piqui. Olha o piqui. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa. Da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde e me ilumine. Zé-lhe assim. Diga que estou por aí. Quem perguntar por mim. Diga que estou aqui. Agora não foi fácil, foi não. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Buritizau, os buritis, as veredas. Hello, olhei para cá os dois. Rapidinho. Vamos parar aqui, até as abelhas lá escutas. Vamos ouvir. Vamos lá. Olha que paredão fantástico. Não, era bom esse troco de ar, viu? Pô, paredão com direito a céu azul, hein? Lindo. Um ninho de maritaca, o maracanã, aqui no buriti, no tronco do buriti. Que espetáculo, que beleza cênica, que a natureza está nos oferecendo. Gratidão, mãe natureza. Muito lindo. Gente, a gente está aqui com o Tico, que é o condutor nosso hoje. E ele vai dar uma explicação sobre o xiriri, como é que chama? O xiriri ou buritirama. Mostra aí o fruto direitinho. Não usa para tirar o leite, para tomar, ele dá um leite como se fosse leite de gado, né? Coloca aí o fruto na água morna, depois amassa ele assim, passa em uma peneira, coa, adoça ou pode tomar assim, doce também, que ele gostar dele doce. E é muito bom. Muito bom. Qual é a palmeira essa que está aqui na frente? Essa palmeira aqui, olha, que dá esse cachinho aí. Que dá esse cachinho chupo. A mesma espécie do buriti, né? Do longo do tronco. Essa aqui é a engamansa que a gente conhece aqui na região, né? Engamansa. É, ela dá uma frutinha aqui, aí tem uma maçazinha aqui no grão dela aqui. A gente come? Come essa maçazinha. Parece uma pitombinha. Ai, deve ser uma delícia. Aqui, Ana. Deixa eu experimentar para você ver. Aqui tem, olha. Olha, vou comer agora aqui uma engama. Come aí, Ana, para a gente ver, vai. Aqui ela está muito brava, ela tem que comer uma engamansa. Ela é bem suave do sabor. É suave, é? Aprovada. Aprovadíssima. Vou conferir se você vai ficar mais massinha. Essa aqui é o fruto, não? É, o fruto maduro. Quando está verde, olha aqui, está novinho. Ela vai amadurecer. Esse aqui é o fruto, é uma vagenzinha, né? E dentro da vagem tem o frutozinho que a gente come. Que delícia. Valeu, meu amigo. Muito obrigada. Agora, quem vai experimentar, sou eu. Ai, gente, novamente, a gente tem aqui, minhas deusas e varões, o Tico. Maravilhoso. Vai, Tico, fala aí dessa beleza cênica que a natureza está nos oferecendo, vai. Ali naquele paredão lá, né, que está vendo aquele buraco lá, lá é um ninho de arara. Um casal de arara vermelha que choca lá. Aquele bem lá no fundo. Deixa eu procurar agora. Aquele maior ali, né? É. E aí, né? E aí, né? Essa árvore aqui frondosa é conhecida como pau d'olho, que ela dá um óleo e também o pessoal conhece aqui como copaíba. Olha só aí, conjunto de árvores. É jatobá, é? Tudo jatobá. Quanto pé de jatobá. Aliás, nesse caminho tem bastante jatobá hoje. Estamos chegando aqui o buraquinho, que é outro dia, outro pernoite, que a gente vai ficar aqui na geodésica. E aqui é a casa do Tico, que é um dos nossos condutores. Caminhada prazerosa hoje. Atravessamos várias vezes o rio Pardo, os paredões maravilhosos. Tico, que é um dos nossos condutores.